Música O que? Vá! Querido o Fresh! Parado o Mal tratar muito esse rapaz! Eu dei a oportunidade dele chutar as duas primeiras pra ele se sentir menos pressionado, mas vamos fazer o quê? Ó aqui ó aqui ó querido! Olha, olha! Vá! Vá! e aí galera beleza aqui quem fala é o goleiro de capacete do youtube e hoje dá um geralzão aqui estou com toda essa goleirada aí só os melhores goleiros do youtube boa e hoje vamos fazer um desafio que vai ser experiência versus juventude mas antes eu já vou apresentar aqui a galera primeiramente que goleiro gringo e aí de novo a gente tá gravando com a gente ninguém entende ok o levo entende o levo entende o levo entende que eu não entendi nada velho estamos aqui com o fey richard do canal papo de goleiro olha pessoal beleza os caras estão me chamando de tiozão vou ter que ganhar esse negócio para mostrar que o tiozão tem fôlego ainda já chamou a responsa estamos aqui frajó eleito revelação da supercopa de impedidos obrigado mas eu entrar no time do tiozão tá de satanás eu tô no menos 30 ainda mas tudo bem eu entendo é eu estou aqui com o william canal eu sou um paredão salve salve rapaziada beleza lembrando que o william já apareceu aqui no canal e foi bem vamos ver se ele vai bem novamente aí beleza direto do canadá kebeck leonardo ramalho a minha aqui ó chegou o grande dia chegou o grande dia já tem um tempo que eu tô devendo isso mas eu tô muito feliz porque eu não sou mais velho do grupo isaías o canal isaías boa também do meu time da juventude acho que é o mais novo de todo mundo aí 05 e guio da fedendo a leite ainda formamos várias duplas aqui cada dupla vai dar dois chutes um no outro goleiro e outro no outro da dupla e daí vai funcionar com dois times time da experiência e o time da juventude a diferença disso vai ser que se o goleiro vai formar vai formar 14 contra 3 os quatro que tiver atacando os três que tiver entendendo então uma confusão mais bora para o desafio vamos lá vocês vão entender galera dois chutes para mim vou chutar no leonardo ramalho vamos ver se eu consigo fazer o gol e os três aqui estão no ataque vão tentar fazer o gol também vocês vão entender ao longo do desafio o 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 vai estar aqui na descrição valeu falou e tchau